Música Olá galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia Hoje nós começamos o nosso vídeo com uma pergunta até um tanto audaciosa um tanto pretenciosa, mas de resposta relativamente simples o que faz de um poema um poema Bom, o que faz de um poema um poema são muitas coisas a versificação, a metrificação, a estrafação, a tipologia escolhida que tipo de soneto você fez, que tipo de ódio, que tipo de epopeia, que tipo de elegia mas também a palavra, mas também a linguagem e a linguagem da poesia no poema é uma linguagem carregada de figuração, de polissemia que você obtém através da metáfora, da sinestesia, da aliteração, da ironia e de tantas outras figuras de linguagem Para discutir um pouco essa questão, nós trouxemos hoje uma grande figura da poesia brasileira A poeta, sim, a poeta Cecília Meireles Representante da segunda fase do modernismo Pertenceu ali àquela geração de grandes nomes da poesia brasileira Ao lado de Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes Mas interessante lembrar que Cecília Meireles não seguiu tipicamente nenhuma corrente do modernismo Ela abraçou uma poesia mais existencial, mais filosófica, mais reflexiva Sendo, portanto, dentro do modernismo aquilo que nós poderíamos chamar de uma neo-simbolista E como neo-simbolista, uma linguagem carregada de símbolos Símbolos através dos quais ela expressa a sua poeticidade Sobretudo marcada por uma vida pautada pela perda A biografia de Cecília Meireles tem fatos que fizeram dela uma poetisa extremamente questionadora acerca da condição humana Fatos tristes, perdas muito grandes na sua vida pessoal Fizeram dela uma poetisa que se voltou para a questão da efemeridade da vida Da brevidade da existência Sobretudo aquele sentimento de quão pequenos nós somos Diante, por exemplo, das grandes forças da natureza Daí o mar, o vento, o tempo Seriam os grandes personagens da sua poética Porque todos esses grandes elementos da natureza Atestam o fato de quão pequenos somos enquanto seres humanos Daí o caráter existencial, daí o caráter filosófico de sua poética Mas, para responder a pergunta o que faz de um poema um poema Hoje vamos ouvir o poema Canção de Cecília Meireles Que você pode acompanhar na descrição aqui debaixo do nosso vídeo Canção Pus meu sonho no navio E o navio em cima do mar Depois abri o mar com as mãos Pro meu sonho naufragar Minhas mãos ainda estão molhadas Do azul das ondas entreabertas E a cor que escorre dos meus dedos Colore as areias desertas O vento vem vindo de longe A noite se curva de frio Debaixo da água vai morrendo Meu sonho dentro de um navio Chorarei quanto for preciso Para fazer com que o mar cresça E o meu navio chegue ao fundo E o meu sonho desapareça Depois tudo estará perfeito Praia lisa, águas ordenadas Meus olhos secos como pedras E as minhas duas mãos quebradas Observe ao longo dessas quatro estrofes O expressivo uso das figuras de linguagem Já na primeira estrofe Pus meu sonho no navio O navio em cima do mar Depois abri o mar com as mãos Para o meu sonho naufragar Observe que ela utilizou elementos metafóricos O navio, o mar O naufrágio do navio no mar Portanto são metáforas para a ideia de quê? Para a ideia de renúncia Diante das rasteiras que a vida lhe impôs Diante das perdas Ela disse Poxa, por que ser proativo? Aquela atitude do tipo Deixa a vida me levar Então o tema central desse poema É exatamente a renúncia Ela pôs o sonho no navio Depois abriu o mar com as mãos Para o navio naufragar Para o sonho naufragar Então você vê claramente aqui a ideia central do poema Que é a ideia de renúncia Para isso ela usa metáforas A metáfora do navio A metáfora do mar A metáfora do naufrágio E essa sucessão de metáforas Ou seja, essa sucessão de comparações implícitas Me dá uma alegoria Portanto a alegoria É uma sucessão de metáforas Através das quais ela produz a ideia De renúncia e de abdicação dos sonhos Observe na segunda estrofe Minhas mãos ainda estão molhadas Do azul das ondas entreabertas E a cor que escorre dos meus dedos Colore as areias desertas Aqui eu chamo a atenção de vocês Para duas figuras de linguagem Minhas mãos estão molhadas do azul Molhadas é uma sensação do tato Azul é uma sensação da visão O que nos dá, portanto, uma sinestesia Ou mistura das sensações E a cor que escorre dos dedos Os dedos que fazem parte da mão A mão que faz parte do braço O braço que faz parte do corpo Ela se referiu a uma parte Para sugerir o todo Portanto, a parte que se refere ao todo Nos dá uma metonímia O vento vem vindo de longe Na terceira estrofe A noite se curva de frio Debaixo da água Vai morrendo meu sonho Dentro de um navio Observe aqui já a presença da aliteração O vento vem vindo de longe Para sugerir o barulho do vento Para sugerir, ela repetiu Os fonemas consonantais semelhantes E a repetição de fonemas consonantais semelhantes Chama-se aliteração A noite Esse elemento grandioso Esse elemento forte Poderoso da natureza A noite se curva de frio Pois a noite se curvando de frio Nos dá uma personificação Ou prosopopeia Na terceira estrofe Chorarei quanto for preciso Para fazer com que o mar cresça E o meu navio chegue ao fundo E o meu sonho desapareça Para que o sonho desapareça mais rápido Para que o navio chegue ao fundo mais rápido Ela vai chorar E a sua lágrima vai inundar Vai fazer com que o mar cresça Ora, lágrimas para fazer com que o mar cresça Me dá uma figura de linguagem A figura da hipérbole A figura do exagero A sobrecarga semântica No poema E finalmente Depois Tudo estará perfeito Praia lisa Águas ordenadas Meus olhos secos como pedras E as minhas duas mãos quebradas Observe que nós temos aqui Uma gradação regressiva Ou um anticlímax Depois o tudo Do tudo ela vem pra praia Depois ela vem pra água Depois ela vem pros olhos Depois ela vem pras duas mãos quebradas Então você observa aí o efeito de gradação regressiva Ou anticlímax Tudo, praia, água, olhos, mãos quebradas Portanto o que faz desse poema um poema É exatamente o expressivo uso das figuras de linguagem Dos elementos de poeticidade ao texto Observe como isso é rico em Cecília Meirelles A presença da sinestesia, da metáfora, da alegoria, da personificação, da metonímia São essas estratégias que fazem da linguagem poética Tão subjetiva Tão pessoal Tão intimista E isso em Cecília Meirelles Atinge um altíssimo grau De elaboração literária Portanto, o que faz de um poema um poema É o uso da linguagem poética Um forte abraço E até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau